Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo a qualquer momento do dia. Simples, fácil e tranquilo de se fazer, pessoal. O trabalho de hoje vai ser proteção. Proteção contra magia, proteção contra feitiço, proteção contra ciúmes, inveja, mal-olhado. Aquelas pessoas que têm ciúmes da sua felicidade, do seu marido, da sua casa, do que você tem. Hoje em dia, o que mais as pessoas têm inveja, pessoal, não é só o que você tem, o seu carro, sua casa, seus bens materiais. É a felicidade que você tem. Vocês acreditam? Eu atendo diversas pessoas nos búzios, a maioria tem o problema de invejosos com a felicidade que a pessoa é, que a pessoa tem. Então, isso aqui eu vou ensinar para vocês como fazer uma proteção para andar com vocês. Se vai precisar de uma fita, uma fita branca, normal, uma fitinha branca, fósforo, uma vela, a nossa famosa vela. Essa vela aqui, pessoal, tem que ser uma vela nova, tá? Quando vocês forem fazer essa simpatia, tem que ser uma vela nova. Eu estou utilizando essa vela porque eu uso somente para gravar, tá? Aproveitando também, se inscrevam no canal e já ativem o sininho. Eu vou trazer diversas magias, diversos feitiços simples, fáceis, que funcionam, antiguíssimo. E também um prato branco, tá? Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa que vocês vão fazer. Poderia ter pego uma fita vermelha? Sabe quando o pessoal compra um carro, né? Ou aqueles antigos falam, ah, coloca uma fita vermelha que é conta quebranto, né? Contra olho gordo, inveja, fita vermelha. Já ouviram falar nisso? Se você já escutou a sua avó, né? Os antigos falarem sobre isso. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se você já ouviu falar disso aí. Então, por que eu estou usando o branco? Pessoal, se alguém olha isso aqui no teu punho, né? No seu punho assim, ó. Ou no teu tornozelo vermelho, já sabe que é pra quebrar inveja, mal olhado. De dez pessoas, vamos dizer que cinco não sabe. Ah, olha que fitinha bonitinha e tal. Mas cinco vão achar, duvidar ou ter certeza de que é isso, pra quebrar inveja e mal olhado. Então, não deixe nem rastro pra ninguém saber do que é. É por isso que se utiliza a fita branca. A fita branca é neutra, traz paz, tá? Quando a gente vê uma fita branca, essa é a primeira coisa que a gente lembra. É algo neutro, algo que traz paz, tranquilidade e que não demonstra nada a ninguém. Lembrando, quando a gente trabalha com magia e feitiço, é assim que funciona. Se a gente colocar uma cor ou alguma coisa intensa, o pessoal vai entender que é pra algo. Então, não deixa ninguém entender nada, nem o subconsciente ser ativo de ninguém. Fita branca. Fita branca pra ninguém desconfiar de nada, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, essa fita branca, tá? Essa fita, ela tem que fechar, tá? Tem que encostar uma na outra, assim, ó. Não pode ficar aberta. E vão colocar a famosa vela branca. Vão acender, vão firmar, porque eu já expliquei a diferença de firmar e acender vela. E vão pedir ao meu anjo guardião, ao meu anjo de guarda, ao meu mentor espiritual, eu invoco em nome de vocês, da santidade, da lei divina, que quebre, que me proteja, que tire todo o mal, todo o olho gordo, toda a inveja que anda me atrapalhando, que anda me fazendo ficar doente, que anda me trazendo dificuldades do meu dia a dia. E que seja quebrado, seja desfeito e que nada e ninguém que eu não autorize permaneça comigo. Que assim seja. Você faz uns pinguinhos lá na vela. Vocês têm que segurar a vela na mão enquanto pede, tá, pessoal? Porque enquanto vocês seguram a vela na mão, vocês estão pedindo, ativando a energia. Então vocês têm que segurar a vela na mão. E tá feito o trabalho da vela com a fitinha. Quando terminar essa vela, isso aqui tá sendo irradiado. Quando terminar essa vela, né, supondo que acabou a vela, tá, pessoal? Eu vou apagar pra demonstrar. Mas deixe queimar a vela inteira. Não apaguem. Quando acabar, vocês vão pegar a fitinha, ou vocês vão amarrar no punho, tá? Dá um nozinho, amarra no punho, ou vocês vão amarrar no tornozelo, tá? Vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou até acender a vela pra vocês entenderem como que vocês vão firmar. Desse jeito aqui, ó. Então vocês vão amarrar no punho. Tá feito isso aqui, pessoal. É assim que vocês vão fazer. Vão deixar ou no punho, punho esquerdo, punho direito, pé esquerdo, pé direito. Não tem um lado específico. Pode ser feito em qualquer dia, em qualquer horário. A dificuldade não espera pra acontecer. Então, quanto antes fizer, melhor. Tá? Então vocês façam. Façam isso. Isso aqui vai ser um... Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. É parecido a um contra-egum. Então isso aqui vai ajudar e muito vocês. Quando vocês ativarem a energia do sagrado, da lei divina, em algum objeto ou alguma coisa, e vocês vão andar com esse amuleto, digamos assim, irradiando a energia das entidades, vai ser ótimo. Vai ser excelente pra vocês. Então façam o que funciona. Coisa simples, que ninguém desconfia, que vai estar atuando ao seu benefício. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e se inscrevam no canal. Que assim seja. Salve, salve. Magia e magia. 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 Obrigado.